Veja como foi a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia em que a Confederação Nacional da Indústria CNI apresentou o programa Senai de apoio à competitividade da indústria brasileira. Dando início à cerimônia assistiremos a vídeo institucional. Porque o tempo não para. Porque o Brasil tem pressa. Porque em dois segundos hoje vira ontem. Porque a sexta economia do mundo quer mais. Porque o mercado precisa de mão de obra qualificada. Porque só se inova quando se investe. Porque educação transforma. Porque tudo muda o tempo todo. Porque há 70 anos o Senai está de olho lá na frente. Senai, o futuro. Formamos hoje, a indústria do amanhã. Convidamos o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, a fazer uso da palavra. Excelentíssima senhora, presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, caríssimos ministros de Estado, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, ministro de Estado da Educação, Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, Luciano Coutinho, diretor de Educação e Tecnologia da CELIA, Rafael Luquezzi, secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, Luiz Elias, o presidente da BDIB, Paulo Godói, na pessoa de quem eu cumprimento todos os presidentes das associações aqui presentes, e eu quero fazer também um cumprimento a todos os presidentes de federação estaduais dos 27 estados aqui presentes, e a todos os empresários, obrigado pela presença de todos. Excelentíssima senhora, presidente da República, Dilma Rousseff, a Confederação Nacional da Indústria, representando a comunidade industrial brasileira, se sente honrada em receber Vossa Excelência e ministros para este evento de lançamento e apresentação do Programa Senai de Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira. A presença de Vossa Excelência na Casa da Indústria, pela primeira vez como presidenta da República, confere dimensão especial ao Senai, que neste ano comemora 70 anos de criação. Atesta de maneira inequívoca o reconhecimento do seu governo ao papel da indústria brasileira no desenvolvimento de nosso país. Minhas primeiras palavras, portanto, são de agradecimento ao empenho que Vossa Excelência tem dedicado ao diálogo entre o governo e o setor privado em prol do futuro da indústria brasileira. O Senai foi desenvolvido graças à visão de um grupo de pioneiros da industrialização no Brasil. Desde que foi inaugurada em 1942, o Senai tem cumprido, com dedicação e eficiência comprovadas, a missão de promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologia para as empresas. Hoje, o Senai é referência mundial. Adotado como modelo de sistemas semelhantes em diversos países, o Senai tem prestado um valioso serviço ao Brasil, contribuindo para elevar a produtividade da nossa indústria. Cumprido sua missão, o Senai se consolida como um poderoso instrumento na ação estratégica da Confederação Nacional da Indústria, na defesa de uma agenda pró-competitividade da indústria e do país. O Senai fortalece a indústria, e a indústria fortalece o Brasil. A atividade industrial impulsiona os ganhos de produtividade das demais áreas da economia, e estimula a demanda, o emprego e as exportações. É por esse motivo que a indústria deve estar no centro da estratégia de crescimento do país. Os empresários contam com o Senai para apoiá-los, seja na formação de uma mão de obra qualificada, seja na prestação de serviços tecnológicos. Esse apoio agora se estende à inovação, com a abertura das unidades dos Institutos Senai de Inovação. Senhoras e senhores, ao longo de sua rica história, o Senai já capacitou mais de 55 milhões de profissionais, em 809 unidades operacionais, fixas e móveis espalhadas pelo país. Além disso, o Senai capacitou profissionais em 30 países, por meio de 48 convênios internacionais, em estrita parceria com o Itamaraty. Nós temos 10 centros de formação profissional em operação no exterior. E estamos implantando, estamos em negociação com outros 6 centros de formação profissional. Em 2011, o número de profissionais treinados pelo Senai ultrapassou 2,5 milhões em cerca de 3 mil cursos de formação destinados à preparação de trabalhadores de 28 áreas industriais. Não faltam razões para comemorar essa história de inegável sucesso. Mas o Senai não se contenta com as glórias passadas, nem se acomoda com o êxito presente. Pelo contrário, enxerga os números de seu excelente desempenho com sobriedade, sabendo exatamente aonde quer chegar. A responsabilidade aumenta. O desafio é fazer ainda mais e melhor. O Senai e todo o sistema indústria tem um forte compromisso com a formação dos nossos trabalhadores. Foi com esse intuito que se tornou parceiro do governo no programa Ciências Sem Fronteiras, responsabilizando por 6 mil bolsas de estudo em instituições no exterior, que se somarão a 75 mil bolsas financiadas pelo governo. Senhoras e senhores, nesse momento, não posso deixar de ressaltar o papel da mobilização empresarial pela inovação, conhecida como MEI, articulada pela CNI, também em parceria com o BNDES, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério de Desenvolvimento e Indústria. A MEI é um movimento de empresários com o desafio de construir uma agenda afirmativa para a inovação no Brasil. Os objetivos são incorporar e aprimorar a prática de inovação nas empresas brasileiras e ampliar a efetividade dos instrumentos públicos de desenvolvimento da inovação no país. A MEI é hoje um dos mais bem-sucedidos exemplos de interação entre o setor público e a iniciativa privada, em prol de um objetivo comum, o estímulo à inovação como chave para o aumento da competitividade do Brasil. Esse diálogo permite uma melhor sintonia entre as políticas públicas e as reais necessidades das indústrias brasileiras, sendo determinante para o alcance das metas estabelecidas. Exemplo disso foi a formação da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a EMBRAP, em que se construiu um modelo simplificado de fomento a projetos de inovação nas empresas. Trata-se de uma parceria entre governo, empresas e institutos de inovação, para financiar em partes iguais projetos com foco no desenvolvimento de inovações demandadas pela indústria. Senhoras e senhores, nós estamos cumprindo a nossa missão institucional. Na área da educação profissional e tecnológica, o Senai se impôs à tarefa de dobrar a quantidade de trabalhadores treinados. A meta, senhora presidenta, é alcançar 2,7 milhões de matrículas neste ano e superar os 4 milhões em 2014. Construiremos 53 centros de formação profissional e tecnológica e investiremos na aquisição de 81 novas unidades móveis, sendo um navio escola para a região amazônica. No campo da modernização industrial, estamos criando uma rede de centros tecnológicos e de inovação. Serão 23 institutos Senai de inovação e 38 institutos Senai de tecnologia em todo o país. O Programa Sem Fronteiras ajudará a formar as equipes altamente capacitadas que vão operar estes institutos. Os técnicos do Senai e novos contratados farão cursos de aperfeiçoamento em instituições parceiras, estratégicas, como o Instituto Fraunhofer e o MIT. Estamos preparados para os desafios impostos. Com trabalho firme e convicção, atingiremos os nossos objetivos. Ao todo, investiremos 1,9 bilhão de reais. Isso se tornou possível graças ao apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, na parceria com o Governo de Vossa Excelência para a execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. Com o empenho da área técnica e do presidente Luciano Coutinho, a quem mais uma vez agradeço, o BNS aprovou uma linha de crédito de R$ 1,5 bilhão para o Senai. Este valor será integralmente investido nos projetos que se tem. O orçamento vai ser incrementado com recursos próprios da ordem de R$ 400 milhões. Hoje, o Senai é o principal parceiro do Governo Federal no PRONATEC. Os investimentos serão fundamentais para que o Senai amplie a sua participação nesse importante instrumento de democratização do ensino, de melhora da qualidade dos nossos profissionais e de incentivo ao emprego e ao crescimento econômico. A qualificação profissional e a inovação são fatores essenciais para o aumento da produtividade e da competitividade da nossa indústria, o principal objetivo do Plano Brasil Maior e das medidas econômicas adotadas recentemente pelo governo. As entidades do sistema indústria, SESI, CNI, Senai e IEL, adotam uma visão estratégica de inserção da indústria brasileira no mundo. Atuamos numa extensa rede institucional, primando sempre pela excelência de gestão e pela defesa dos interesses das empresas. Nossos olhos estão voltados para os desafios da economia do século XXI. O Brasil precisa aproveitar o momento para dobrar e aposta no futuro. Devemos dedicar todas as nossas atenções à produção de conhecimento. Ele será cada vez mais o frator preponderante na geração de riquezas. Consciente de seu papel, o Senai está pronto para dar um salto quantitativo e qualitativo, focado em sua missão e ajudando o país a elevar a competitividade de sua indústria e a desenvolver plenamente todo o seu potencial. O governo de Vossa Excelência tem feito esforços para adotar medidas que fortaleçam a indústria nacional. Neste momento, está empenhado em reduzir juros cobrados de consumidores e de empresas, equilibrar o câmbio, medidas sem dúvida necessárias para o crescimento econômico mais robusto e qualitário. O país tem criado emprego e gerado renda. Vossa Excelência tem o nosso apoio na luta pelo desenvolvimento pleno do país, com justiça social. Somos seus aliados no objetivo de consolidar uma grande indústria nacional na criação de empregos e na qualificação profissional dos trabalhadores brasileiros. Conte sempre conosco. Muito obrigado. Obrigado. Para a apresentação do Programa de Apoio à Competitividade da Indústria, convidamos o Diretor de Educação e Tecnologia da CNI, Rafael Lucchesi. Excelentíssima Presidenta Dilma Rousseff, Ministros Mercadante, Fernando Pimentel, professor Luciano Coutinho, secretário-executivo da NCT, Luiz Antônio Elias. A agenda da indústria brasileira é a agenda da competitividade. E o Senai pode apoiar fortemente essa agenda em dois principais planos, na capacitação de recursos humanos para a indústria e também no desenvolvimento tecnológico e de inovação. O Presidente Robson abordou que o Senai é hoje o maior sistema de educação profissional do Brasil, um dos maiores do mundo. Destaca-se, sobretudo, na necessidade do ajuste da matriz educacional brasileira. Nós temos 6 milhões de estudantes universitários, 9 milhões no ensino médio, só 1 milhão no ensino médio técnico. Não é uma boa matriz. E nós estamos nesse desafio de dobrar a educação profissional, a matrícula do Senai, atendendo a necessidade de maior competitividade para a indústria brasileira, mas também de criar oportunidades para a juventude. Nesse programa do governo, muito bem construído, o Pronatec, o Senai é o principal parceiro. Nós já temos 53% das matrículas do Pronatec. E o Presidente Robson colocou como desafio para nós atingirmos 60%. No âmbito da estratégia educacional, a nossa principal desafio, nossa rede hoje, próxima, nós temos 809 unidades do Senai, distribuída pelo tecido industrial brasileiro, mas há uma nova geografia econômica sendo construída. Há mais dinâmica de expansão de blocos de investimentos em novas regiões no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste do país. E o Senai tem sido um importante protagonista nessa agenda. Esse programa de modernização do Senai vem ao encontro de reforçar mais fortemente as nossas unidades regionais nessas novas regiões econômicas que têm protagonizado blocos de investimentos importantes, inclusive o Senai trena e capacita em regiões que não têm tradição industrial. O Senai é a única organização brasileira que é capaz de empacotar as necessidades de capacitação para a largada no empreendimento industrial e disponibilizar ela em qualquer parte do território brasileiro. Foi assim que se viabilizou o transbordamento da indústria automotiva, da indústria de calçados, de um conjunto de indústrias brasileiras. Nos canteiros de obras do parque, normalmente tem uma escola do Senai. Essa expansão é promotora da correção dos desequilíbrios regionais e do avanço da economia brasileira. Serão 53 novas escolas, 250 grandes expansões. A próxima. Teremos também 81 unidades móveis nas principais atividades, panificação, soldados, condição civil, automação, usinais de CNC, confecções. E isso viabiliza, presidente e ministro, nós atingirmos pequenas cidades, cidades onde não se justificam termos uma unidade física do Senai, mas nós podemos atender e fazer com que essas unidades possam abrigar atividades mais modernas, de desenvolvimento local, propiciando um país mais justo do ponto de vista espacial, territorial, e emancipando, sobretudo, a juventude nesses territórios. Na agenda de educação à distância, como a senhora viu, nós estamos avançando fortemente em simuladores, kits didáticos, em polos, a de salas, e com isso nós vamos poder expandir bastante. entendemos que a educação profissional é essencialmente presencial, só que nós podemos empacotar de 30% a 40% em educação à distância, e com isso nós podemos ampliar bastante o nosso parque de sala. Entendemos que nós, para fazer esse esforço de desenvolvimento de material didático em EAD, vamos gastar algo em torno de 300 milhões, e com um salto nós vamos ter um ganho em torno de 3 a 4 bilhões de reais. O ganho econômico é tão significativo que podemos pensar em dar a cada aluno do Senai um tablet ou um netbook, porque o Senai tem hoje alunos matriculados em mais de 2 mil municípios brasileiros. Então, como nós não temos uma infraestrutura tecnológica tão intensa do ponto de vista de internet, nós podemos empacotar, porque a educação profissional exige simulação pesada, e isso não poderia trafegar pela internet. Mas nós podemos disponibilizar a cada menino, a cada aluno do Senai, um netbook ou um tablet, e isso vai propiciar um enorme desenvolvimento do capital humano com recursos a esse tipo de equipamentos na internet, em complementaridade à educação profissional que ele vai ter. Dessa forma, o menino vai aprender virtualmente, mas é claro que a educação profissional se faz de maneira presencial. Depois ele vai operar um laboratório didático e, finalmente, vai operar o mesmo equipamento industrial que tem na fábrica, tem no Senai, porque a atualização tecnológica para a educação profissional é decisiva para a qualidade do que nós fazemos. E, no geral, em quase todos os 28 setores, o Senai tem hoje o mesmo equipamento que tem na fábrica, tem no Senai. E mais, nós temos um grupo observatório para todos esses 28 setores, porque o operador do futuro de uma planta petroquímica brasileira está sendo desenvolvida no Senai, em par e passo, com as trajetórias tecnológicas, de modo que, quando a indústria adotar os investimentos mais modernos, ela não vai ter problema de encontrar quem opere essas plantas industriais, porque os conteúdos de aprendizados se movem dentro do Senai, em par e passo, com o deslocamento da fronteira tecnológica. Estamos avançando também na área de educação, com material didático padronizado nacionalmente, no estado da arte, do que se faz no Brasil e no mundo, utilizando as técnicas mais avançadas para a educação profissional. E, com esse grande desafio de duplicar as matrículas e fazer esse processo de interiorização nessa nova geografia econômica, estamos criando, por decisão do presidente Robson, a Universidade Corporativa para uma agenda de capacitação de gestores, porque precisamos ter qualidade na gestão das nossas unidades e também capacitação de docentes. Além disso, nós teremos laboratórios modernos e padronizados, que, inclusive, estejam interligados para propiciar o maior número de usuários nesses laboratórios, e também padrão arquitetônico único. Isso acelera a montagem, isso acelera o processo das licitações, bem como reduz o custo de manutenção a longo prazo e estabelece uma identidade visual. É uma ideia, um processo de lego nas escolas do Senai, que vão dar uma enorme velocidade de implantação desse projeto, bem como a sua qualidade e o custo de manutenção futuro. Bem como programas flexíveis de formação. Para a construção civil, a formação profissional não acontece numa escola do Senai, mas num canteiro de obra. Ou, muitas vezes, num canteiro da própria obra, por exemplo, a do PAC. Muitas vezes, são profissionais que estão saindo da base agrícola, não têm tradição fordista industrial na região, e estão entrando para a indústria brasileira, criando novas possibilidades de acesso à renda, viabilizado e oportunizado pelo Senai. Na área de inovação e de tecnologia, o nosso grande desafio, o Senai, há 15 anos, vem avançando na agenda laboratorial. Somos, hoje, a maior rede de serviços técnicos e tecnológicos para a indústria brasileira. Nós temos 209 laboratórios, há mais de 90 credenciados pelo Ineto. Somos a maior rede privada brasileira de laboratórios credenciados e de atendimento aos serviços técnicos e tecnológicos para a indústria brasileira. Isso é extremamente importante na agenda de maior competitividade para a nossa indústria. E vamos estar avançando em dois tipos de institutos. O primeiro deles, sempre com essa preocupação de territorialidade nacional. O primeiro deles são os institutos Senais de Tecnologia, que vão ter uma especialização setorial, vão atender uma estrutura física orientada à prestação de serviços técnicos e vão atender não só as regiões com maior densidade industrial, mas também para aquelas para onde a indústria está indo. Serão promotoras das oportunidades de investimentos futuros, reafirmando esse caráter da nova geografia econômica brasileira. Isso será importante na agenda de serviços técnicos e tecnológicos. Por exemplo, na área automotiva, com dinamômetros, em três anos a indústria automotiva vai passar de motores de 1.4, de 1.400 cilindradas, de 100 cavalos para 200 cavalos. Então, isso vai exigir muitos testes de desenvolvimento de produtos que estaremos feitos. A partir de laudos técnicos, de engenharia, de outros serviços, muitas vezes, pequenas e médias indústrias têm dificuldades operacionais por não terem acesso a esse serviço, até na sua relação com fornecedores. Há casos que diagnósticos técnicos feitos por microscópio eletrônico de varredura determinam uma nova relação contratual entre o fornecedor e a indústria brasileira, pequena e média. Nacionalização de equipamentos, desenvolvimento, testes, sobretudo, de produtos ortopédicos, testes de moldes de multi-injeções para a indústria de transformação plástica. Enfim, nós vamos ter, na área de metal mecânica, construção, alimentos e bebidas, diversos desses setores, porque a dinâmica tecnológica e competitiva da indústria em cada região é de maneira diferente. Os institutos senais de inovação serão um grande salto nesse ponto de inflexão da atuação do SENAI para a área de inovação e tecnologia. Inspirado no modelo do Instituto Fraunhofen, em aliança com a visão estratégica do ministro Mercadante, à época ministro de Ciência e Tecnologia da Embrap, e com forte apoio do professor Luciano Coutinho, nós nos inspiramos na montagem desse instituto, que vem atender também o diagnóstico da mobilização empresarial pela inovação. Vai ter especialização nas principais áreas transversais da indústria brasileira, como a senhora acabou de ver na exposição. Uma estrutura física orientada para serviços avançados, pesquisa aplicada na área de pré-competitivos e atendimento nacional à rede de inovação. Esses 23 institutos vão compor uma rede SENAI e que vai interagir com as instituições de conhecimento, com o Sistema Nacional de Inovação, para atender às necessidades objetivas da indústria brasileira. Estamos conversando com associações setoriais, com pequenas e médias empresas, mas com Petrobras, Basquem, Embraer, Oxiteno, Rodia, GM, Gerdau, Ford, entre outras. Temos parceria estratégica com o MIT na solução de problemas avançados e com o Instituto Fraunhofen, tanto na concepção e modelagem da rede desses institutos, bem como nas soluções tecnológicas. A ideia, Presidenta e Ministra, próxima, é atuar exatamente na agenda pré-competitiva. Nós temos solução na área de conhecimento fundamental, temos as empresas, mas essa parte intermediária, que é a parte de desenvolvimento pré-competitivo, nós temos que avançar. Esse é o modelo Embrap, esse é o modelo que os países desenvolvidos do Frameworks, programas, tanto da América do Norte quanto da Europa Ocidental, desenvolvem. Finalizando, nós vamos, nesses 23 institutos, vão atender as áreas de produção, metais e componentes, engenharia de superfície, microeletrônica, tecnologia de comunicação da informação, tecnologias construtivas, energia e defesa. Vamos estar reduzindo a balança comercial e aumentando a competitividade da indústria brasileira. A proximidade de cliente fornecedor é importante. Hoje, o Brasil, em 2011, nós registramos 12 bilhões de déficit na balança de serviços de engenharia e de serviços tecnológicos. Isso implica uma perda de competitividade para a indústria brasileira, porque muitas vezes, onde você faz o teste, o desenvolvimento, onde o problema se apresenta, onde tem um rompimento, tem uma oportunidade de aprendizado tecnológico. Isso hoje pertence às outras corporações fora do país, criando uma relação de dependência permanente. Vamos estar rompendo com isso e criando uma possibilidade de desenvolvimento mais próximo da indústria, o que certamente vai aumentar a cultura de propriedade intelectual, de capacitação tecnológica e nessa relação proximidade cliente-fornecedor. Essas são as principais distribuições, novamente, com a preocupação espacial e federativa, que é a atuação do SENAI. Muito obrigado. Para uso da palavra, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Excelentíssimo, presidente Dilma, queridos ministros, amigos Fernando Aluísio, nosso presidente Robson, anfitrião, parceiro e amigo Rafael. Queria saudar todos os, queria saudar o nosso companheiro Elias, que também ajudou muito na formulação desses programas e todos os empresários aqui presentes, presidentes de federação, todos os amigos aqui. Presidente, eu quero expressar aqui a minha alegria, a minha satisfação de participar desse evento. Esse programa nasceu na sua mesa no início do ano passado. Lembro-me, presidente, quando a senhora, ao iniciar o governo, montou os grandes blocos de orientação estratégica e, na área de educação, a priorização que foi dada ao Pronatec. E, naquele momento, a senhora me deu uma incumbência e saiu da sua determinação direta para apoiar, dentro do Pronatec, a formação de trabalhadores na indústria. Então, isso nos empenhou um grande esforço que está aqui, finalmente, amadurecido. Então, eu quero, eu estava lembrando disso porque toda a inspiração e impulso foi dado pela presidenta e é importante que a gente lembre disso. Lembro também, presidenta, de todo o incentivo que a senhora deu, desde o início, ainda na Casa Civil e depois como presidenta, ao movimento empresarial pela inovação. Nós temos trabalhado, junto com os ministros, mercadante, quando estava na ciência e tecnologia, agora, na educação, e Fernando, junto ao sistema CNI, no movimento empresarial pela inovação. Eu digo isso com muita alegria e com emoção porque esse programa, ele é o início de um processo de reação competitiva da indústria brasileira. Nós estamos iniciando aqui algo que tem um significado histórico muito relevante. O sistema CNI teve um papel extraordinário no desenvolvimento do Brasil. Ele formou quase 60 milhões de trabalhadores ao longo de toda a sua história. Mas, agora, nós estamos preparando um processo para dobrar o tamanho do sistema. De maneira que nós queremos, nos próximos 10 anos, formar mais 50 milhões ou retreinar um grande número de trabalhadores. Num momento crucial em que a indústria brasileira enfrenta um acirramento tremendo da competição internacional e, ao mesmo tempo, vive uma situação especial, porque a transição demográfica brasileira desacelerou o crescimento da força de trabalho, da população em idade ativa e da população economicamente ativa. Isto combinado com a sustentação do crescimento da economia brasileira, que vem do governo Lula que tem sido mantido e será mantido no seu governo, isso significou, presidente, uma redução à metade do desemprego brasileiro. O desemprego metropolitano que girava, o desemprego aberto, em torno de 12%, 13%, caiu, aliás, menos da metade. Nós estamos abaixo, oscilando a taxa de desemprego em torno de 5% e, em algumas áreas metropolitanas, com desemprego em torno de 4,5%. E este fato é um fato estrutural. O desemprego, e é um fato alviçareiro para o país, porque ele significa a oportunidade, uma oportunidade que tem se traduzido em escassez relativa de trabalho e melhoria sustentada do salário real, melhoria da distribuição de renda e ampliação do mercado e dinamização do mercado brasileiro. Mas ele coloca, de outro lado, um enorme desafio. Um enorme desafio, que é o desafio de aumentar sistematicamente a produtividade brasileira em uma escala mais intensa. A produtividade brasileira precisa aumentar sustentadamente a níveis mais próximos a 4% ao ano. Não podemos continuar crescendo a produtividade a 2%. Nós precisamos subir o aumento da produtividade. Por que isso? Primeiro, para competir mais. Claro que produtividade é um conceito distinto de competitividade, que é um conceito sistêmico, depende de muitas coisas. Mas a competitividade começa com a produtividade industrial, com a produtividade dentro da empresa. E a produtividade brasileira, em média, é hoje algo como uma quarta parte, uma quinta parte, se tomarmos a produtividade americana como padrão. Nós precisaremos subir sistematicamente a produtividade da indústria, por várias razões. Primeiro, para competir, mas também para poder sustentar um desenvolvimento virtuoso, em que poderemos continuar distribuindo os ganhos de produtividade entre aumento de salário e aumento dos lucros. É a única maneira de sustentar uma indústria saudável, que se mantém lucrativa e capaz de reinvestir e, ao mesmo tempo, diante da situação estrutural no mercado de trabalho, conseguir suportar algo que é positivo para o país, que é a subida natural dos salários. Portanto, o aumento de produtividade, que no passado era algo que podia ou não podia acontecer, agora é imperativo. É um imperativo do desenvolvimento brasileiro o aumento da produtividade. E por isso, presidente, que a sua orientação do Pronatec é uma orientação de profunda sabedoria e ela se concretiza aqui. Eu queria dizer que esta é uma iniciativa que está entrelaçada à política de desenvolvimento e à política industrial brasileira. Ela não é uma iniciativa solta. É uma iniciativa que está profundamente entrelaçada, porque nós precisaremos aumentar o tamanho da força de trabalho industrial brasileira com melhoria do seu perfil, mudança do seu perfil e aumento da sua produtividade nos próximos anos. E este desafio de dobrar o tamanho do sistema, de dobrar a capacidade de atendimento do sistema e fazê-lo no território brasileiro inteiro, não mais uma coisa que está concentrada. E a senhora viu ali que esses centros estão distribuídos no país inteiro. Então, essa é uma perna fundamental desse programa. A outra perna fundamental do programa, presidente, e aqui são os centros, os institutos tecnológicos e os institutos de inovação, que é, digamos assim, a ponta avançada e que nós precisaremos também nos preparar. E aqui é a resposta do movimento empresarial pela inovação a esse desafio da inovação. E nós precisaremos nos preparar. Eu acredito que fizemos uma escolha, trabalhamos muito, visitamos muitos estados, discutimos com as federações o perfil desses centros e desses institutos. Temos trabalhado, presidente, intensamente com a CNI e eu quero louvar aqui o presidente Robson, realmente, presidente Robson. O senhor representou e tem representado uma força renovadora e tem sido um parceiro extremamente valioso e eu queria registrar isso e dizer que esses centros, eles foram desenhados, primeiro para atender as necessidades de assistência técnica e de testes para a indústria brasileira de norte a sul. E, muitas vezes, presidente, a balança de serviços tecnológicos do Brasil é negativa em 12 bi. Não que a gente deva almejar ter uma balança positiva. Nós continuaremos sendo, no Brasil, importadores de tecnologia. Isso não é um problema em si. Mas, o componente assistência técnica, simples, muitas vezes, as empresas, ao criarem um produto para poder exportar, para poder certificar o produto, elas precisam encomendar testes no exterior. E são, muitas vezes, um produto de relativa simplicidade, mas ele precisa ter resistência, ele precisa ter durabilidade. Esses testes repetitivos podem ser feitos no país e exigem esses testes proximidade, essa proximidade da engenharia da empresa com a engenharia do Senai. É isto que aumenta a inteligência e a capacidade de inovação embutida dentro do sistema empresarial. Então, aqui é um desafio importante. Esse desafio vai se traduzir num aumento da capacidade de engenharia, de processos e de aumento de produtividade da indústria brasileira. E a outra, mais avançada, serão os 23 institutos técnicos e os 23 institutos de inovação. Os institutos de inovação adotaram, e eu acredito que, de maneira muito sábia, o modelo alemão. A Alemanha tem o sistema manufatureiro melhor integrado e dos mais competitivos. O que nós estamos aqui buscando, presidente e senhores, é focar em tecnologias de amplo uso, tecnologias sistêmicas, tecnologias que têm a ver com automação, tecnologias que têm a ver com fotônica, tecnologias que têm a ver com uso eficiente de energia. São tecnologias transversais. Mais ainda, esses institutos precisarão estar articulados entre si, de tal maneira, a disseminar as melhores práticas pelo Brasil inteiro. Então, eu me perdoe em ter falado demais, estourado o tempo, mas é porque esse é um esforço no qual nós nos empenhamos muito, a partir da sua inspiração. Eu queria dizer agora, Robson, que nós teremos um trabalho, um desafio enorme pela frente, porque nós queremos implantar isso em uma velocidade muito grande. Nós precisamos implantar isso muito depressa. E aí, Rafael Luquezzi, acredito que nós vamos ter que trabalhar muito, porque acredito que a padronização e a gestão que o próprio sistema CNI precisará para fazer desses novos laboratórios, laboratórios flexíveis, laboratórios que sejam capazes de evoluir, laboratórios que não fiquem obsoletos com o tempo. Isso requer uma gestão viva e requer dos senhores empresários. E aqui eu queria falar diretamente a vocês. É fundamental que os senhores presidentes de federação se empenhem e ajudem e vistam essa camisa dessa grande causa. É fundamental que a empresa, que especialmente o estamento de empresas médias brasileiras, que é o estamento que precisa dar o salto para a competitividade, participe de maneira proativa e auxilie a grande construção dessa jornada, que é a recuperação da nossa capacidade de reafirmar o Brasil como um grande sistema industrial. Nós não podemos e não iremos, e essa é a diretiva da nossa presidente, nós não podemos e não iremos abrir mão de ter uma indústria forte e competitiva. Isso é condição de afirmação brasileira. Muito obrigado. Convidamos o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, a fazer uso da palavra. senhora presidenta Dilma Rousseff, caros colegas, ministro do Mercadante, presidente Luciano Coutinho do BNDES, ambos parceiros fundamentais na luta pelo fortalecimento da indústria brasileira, nossos anfitriões da CNI, caro amigo Robson, Rafael Luquezzi, diretor de Educação e Tecnologia, na pessoa de quem quero saudar também toda a equipe da CNI aqui presente, presidente de federação, a quem saúdo na pessoa do meu conterrâneo, Olavo Machado, eu vou ser brevíssimo apenas para fazer um registro e dizer. O que nós estamos celebrando aqui hoje, nesse encontro, além, evidentemente, da parceria estabelecida entre BNDES e CNI e Senai, para construir esse cenário que o presidente Luciano Coutinho e o Rafael Luquezzi expuseram aqui, além de tudo que vimos aqui nessa exposição, que dão a ideia da força, da pujança, do trabalho do Senai, da inspiração que tivemos também sobre liderança da presidenta Dilma na criação do Pronatec. Mas, além disso, nós estamos celebrando aqui uma enorme convergência de fundamentos, de princípios, de reflexão, de diagnóstico e de propósitos entre o setor empresarial brasileiro e o governo da República. É isso que nós estamos realmente formatando nesse conjunto de instrumentos que foi colocado em marcha e que vai, certamente, levar o nosso país, a nossa economia a dar um salto tecnológico rumo ao século XXI. Nós estamos no momento desse salto. Às vezes, para o analista, para o observador menos atento, pode parecer que nada mudou, que as coisas continuam no mesmo ponto em que estavam. Não é verdade. Nós temos hoje no Brasil, fruto dessa convergência de setor privado, trabalhadores, empresários e de governo na outra ponta. Nós temos hoje no Brasil o mais poderoso conjunto de instrumentos colocados em funcionamento para fortalecer a nossa indústria, para dar capacidade de competição, para trazer a inovação para o centro da produção industrial manufatureira brasileira, para fazer exatamente aquilo que o presidente Luciano Coutinho falou aqui com tanta propriedade. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, colocar o Brasil, e já o estamos fazendo, como uma das maiores potências do mundo. Somos hoje a sexta. Vamos ser mais do que isso, tenho certeza. Quem semeia em terra fértil, colhe bons frutos. A presidenta Dilma e o seu governo têm semeado em terra fértil. A terra fértil é a comunidade empresarial brasileira. E a semeadura que estamos fazendo com esses programas colocados em marcha, com os 4 milhões de vagas que vai haver no sistema Senai, o Pronatec, aliado a isso, com o Ciência Sem Fronteiras, 100 mil doutores e pós-doutores até 2014, essa é a semeadura que vai produzir os bons frutos da prosperidade, da estabilidade, do crescimento com estabilidade, com sustentabilidade, com justiça social. Que seja assim, que o futuro seja tão feliz quanto as palavras que ouvimos aqui dos que me antecederam. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto Senhoras e senhores, com a palavra, senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria cumprimentar o presidente da CNI, o Robson Andrade, e queria também cumprimentar aqui os ministros, a Luísio Mercadante, Fernando Pimentel e o presidente Luciano Coutinho. Cumprimentar também os senhores deputados e parlamentares aqui presentes. Cumprimentar o Rafael Luquez, diretor de Educação e Tecnologia da CNI. Queria cumprimentar aqui cada um dos presidentes das federações de indústria do nosso país. Eu estava dizendo para o Robson que não só serão conhecidos como presidentes de federação de indústria, mas talvez seja a primeira leva de presidentes de federação que também serão uma espécie de reitores tecnológicos. Todos estão de parabéns. Queria também cumprimentar todos os empresários aqui presentes, os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Eu tive de fazer um esforço para estar aqui hoje, porque eu estou vindo de um conjunto de viagens que começou quando eu fui para a Índia, passou pela minha viagem aos Estados Unidos e hoje eu estou indo para o encontro de todas as lideranças da América, tanto do Norte, quanto do Sul, quanto do Caribe. Essa cúpula das Américas, ela congrega um conjunto de lideranças desse hemisfério e vai discutir todos os problemas que estão na pauta, entre eles a crise econômica. Mas eu tinha de vir aqui, porque eu acho que aqui hoje nós abrimos, não que começou hoje, esse é um esforço que começou antes para desaguar aqui, mas nós abrimos uma nova agenda para o Brasil. É muito importante a gente perceber, e eu não vou ler meu discurso, é muito importante a gente perceber o que está em questão hoje no Brasil. Nós temos de desmontar alguns entraves ao nosso crescimento sustentável e continuado. Esses entraves podem ser, assim, resumidos muito simplificadamente. Eu vou falar no positivo, na necessidade de nós colocarmos os nossos juros e spreads incluídos nos padrões internacionais de custo de capital. Nós temos de estar sempre atentos para que os mecanismos de combate à crise e de padrão de combate a crise, que os países desenvolvidos adotam e que, de alguma forma, lembram muito aqueles adotados nos anos 30, a chamada desvalorização competitiva, não levem a uma valorização do nosso câmbio que torne a indústria brasileira, os projetistas brasileiros, as empresas de serviços brasileiros presa fáceis de um processo de desconstituição e, eu diria até, de canibalização. E temos de criar condições para que o país possa, de fato, ter uma desoneração tributária que não comprometa a situação macroeconômica. Mas que nós sabemos, todos nós, empresários e governo, que é essencial, porque o Brasil tem hoje certas estruturas tributárias que se tornam muito pesadas para ser carregadas em um processo de crescimento sustentável. Junto com isso, vem uma questão que é crucial, que é essa questão que o Luciano Coutinho levantou, que é a questão da produtividade. A questão da produtividade, ela não é só da produtividade. A questão da produtividade, ela é, sobretudo, uma questão de como nós temos de estar e temos de ser e temos de perceber que isso é essencial, nós temos de ser contemporâneos do nosso momento histórico. Não tem como ser contemporâneo desse momento histórico, do século XXI, se nós não apostarmos em ciência, tecnologia e inovação e, portanto, em educação. Não há como ser. Portanto, esses quatro elementos, que seriam as amarras que nós temos progressivamente, de fazer com que elas parem de conter o crescimento do país, essas amarras, elas hoje têm um dos momentos que eu considero que nós começamos a construir o caminho dessa quarta questão. Não é juros, não é câmbio, não é impostos, mas é importante para as três restantes. É a capacidade desse país de criar inovação. Eu estava escutando aqui uma exposição e eu lembro que nós começamos a discutir essa questão da capacidade de inovar sem ter... como é que você inova? Era um problema muito simples, a Petrobras. A Petrobras, em 2003, contratava todos os seus projetos no exterior. Portanto, o projetista fazia aquele projeto e tinha na cabeça uma indústria que não era nossa. A indústria à qual ele estava ligado e, portanto, a partir da qual ele construía o projeto, era uma indústria que não estava no território nacional. Quando você faz um projeto e não está no território nacional, você está se referindo a outro parque industrial. Esse é um elemento fundamental da questão da inovação, porque eu fui o nosso diretor de educação aqui da CNI que disse, é impossível inovar se você não olha a questão da engenharia. E eu concordo em gênero, número e grau. Eu vivi isso na maior empresa desse país. É uma empresa de capital aberto que é a Petrobras. E acredito que aí está uma das questões que nós temos de equacionar. Nós temos de equacionar a nossa capacidade de construir, de prestar serviços. E isso aí, fundamentalmente, eu estou me referindo à capacidade de projetar, de fazer a engenharia do projeto. Engenharia do projeto e inovação, elas caminham de braços dados. Por isso eu vim aqui, porque eu vi, o Robson me visitou, me mostrou como é que seria essa complementação que nós estamos fazendo, que é a base do Planatec, é a base também do Ciências Sem Fronteiras. Porque o Ciências Sem Fronteiras, Robson, precisa do que vocês estão fazendo aqui na CNI para poder dar resultado, para poder beneficiar as médias e as pequenas empresas, e as grandes também do nosso país. Porque a grande sempre tem um jeito de ter acesso à tecnologia, à qualificação profissional, tem universidade corporativa. Mas a média e a pequena, ou a não tão grande, a pequena e a média, elas precisam de uma situação em que o meio ambiente em que elas vivem seja um meio ambiente de inovação, de tecnologia, e um ambiente em que nós tenhamos trabalhadores qualificados. Eu acredito que nós estamos nesse caminho e acredito que essa parceria entre o governo federal, os todos aqui presentes, na pessoa do Robson, ele, essa é uma parceria das mais virtuosas possíveis. Eu agradeço imensamente ao presidente da CNI, porque quando nós estávamos formatando o Cronatec, nós tínhamos na cabeça dois grandes problemas. Primeiro, a qualidade da educação desse país. A evasão do ensino médio no Brasil é algo absolutamente estarecedor, que nós não podíamos deixar continuar. E a evasão tem a ver com o fato que o ensino não está adequado à realidade. Quando o ensino não está adequado à realidade, não é porque ele não ensina o estudante a fazer um objeto, não é isso. Ele não está, ele não corresponde ao estágio em que as mídias, as formas de ensinar, e, sobretudo, os problemas cativam e interessam aos alunos. Portanto, quando pensamos o Cronatec, tinha uma função, sim, de qualificação do ensino técnico médio brasileiro. Porque acreditávamos que o ensino médio tinha de ser um ensino técnico profissionalizante. Não é possível a concepção de um ensino médio que não seja também um ensino profissionalizante, tecnológico e de qualidade. Ao mesmo tempo, nós estávamos muito interessados numa questão que é a formação e qualificação do trabalhador brasileiro. Essas duas coisas. A capacitação profissional e de recursos humanos. O Cronatec é a junção disso. E ele é a junção de um processo, obviamente, que vai da creche à pós-graduação, mas, me referindo aos ensinos profissionalizantes e superior e pós-graduação, ele faz parte de duas coisas, de duas vertentes. Uma, ampliação e interiorização dos institutos tecnológicos e dos campos universitários. Dois, ele faz parte também do fato de que nós temos de estreitar essa diferença entre nós e o resto do mundo, no que se refere à formação científica e tecnológica. Daí o Ciência Sem Fronteira. O Ciência Sem Fronteira, ele é feito, sobretudo, para pequena e média empresa e para não tão grande. E é também para o Senai, é também para os institutos que vocês estão criando. É também para as empresas que vocês vão poder colocar à disposição uma qualidade de suporte, assistência tecnológica, que eu acho absolutamente essencial no Brasil. Eu estive nessa viagem, não só na agenda com o presidente Obama, mas eu estive visitando o MIT e Harvard. E no MIT, a presidenta, aliás, nas duas instituições são presidentas, viu, Robson? Duas presidentas. As companheiras aqui presentes podem ficar muito orgulhosas. Tem duas mulheres presidindo dois grandes institutos. Duas grandes instituições universitárias e de pesquisa do mundo. Bom, nesses dois institutos, num deles a presidenta me disse uma coisa, sintetizando o qual era a função do Media Lab. Ela dizia o seguinte, sabe qual é a função do Media Lab? É transformar ideias em ação de forma acelerada. O que nós, eu disse a ela, interessante, porque nós no Brasil estamos tentando fazer isso de forma sistêmica. Porque o que nós estamos tentando é justamente isso. Nós temos de assegurar que esse século XXI, que é o século da educação e do conhecimento, ele é isso, este século. Apesar do Brasil ter todas essas riquezas naturais, que vão ser muito importantes para nós, nosso grande investimento tem de ser nessa capacidade de transformar ideia em ação, e no nosso caso temos de fazer de forma muito acelerada. Nós temos de utilizar todos os mecanismos para poder encurtar a nossa diferença. Eu fico muito feliz quando eu vejo o nosso pessoal, os nossos estudantes de 21, 23, 24 anos, lá fora e encontro esses estudantes e vejo que há, mesmo na graduação, um momento muito importante, ter acesso ao mundo de Harvard e ao mundo lá do MIT, para um jovem de 21, 22, 23 anos, é uma revolução. Primeiro porque os padrões de educação são muito mais exigentes que os nossos. O mesmo se diz dos nossos pesquisadores. Nós temos de ter a disciplina da educação, nós temos de ter a disciplina da tecnologia, de fazer tecnologia, de fazer ciência. Ninguém que não tenha convívio, e é essa também uma ideia essencial do MIT, as pessoas têm de ser colocadas juntas, têm de trabalhar juntas. Você não pode ir para casa e achar que você pode escrever um paper em casa. Você não pode fazer isso. O ambiente da inovação exige, e é essa a ideia do Medialab, que as pessoas se agrupem, porque é desta relação que saem os processos inovadores, inclusive dos processos também no que se refere a soluções de problemas. Eu queria, portanto, dizer para vocês que eu tenho certeza que desamarrar os nós do nosso país tem uma passagem por esse dia, por essa hora, por essas pessoas que estão aqui, pelos empresários, pela CNI e pelo fato que o SENAI é o que nós temos de mais qualificado para, junto com os institutos federais, tecnológicos e as universidades, transformar a pesquisa e o modelo de inovação brasileira. Cada país faz o seu modelo. O nosso modelo tem uma parte que está aqui neste recinto, nas ideias que vocês expressaram, no que vocês lançaram. Uma parte do modelo está aqui. Eu vim aqui para dizer o seguinte, o governo federal não é que ele reconhece só. O governo federal quer ajudar, quer ser parceiro, fará todo o possível para dar sustentação a esses laboratórios e a esses institutos de inovação, porque nós precisamos deles para fazer o Brasil avançar. Nós sabemos que o nosso país tem vários méritos hoje. Nós somos um país que, ao contrário da maioria dos países, vivemos numa situação que se caracteriza pela redução das desigualdades. Nós temos de transformar esta redução das desigualdades em redução das diferenças de oportunidade de acesso à educação. É isso que nós temos que fazer. No Pronatec, no Pronatec, nós damos um grande passo. Ao fazer esses institutos hoje, o sistema brasileiro dá outro passo, um grande passo. Eu tenho certeza que daqui sairá processos de inovação que nós lembraremos no futuro. E acredito que a Embrap é um elemento fundamental para que a gente, de forma parceira no sentido mais profundo da palavra, integrando o Estado e a iniciativa privada, consigamos montar um modelo de inovação eminentemente brasileira. Recentemente, eu disse que nós teríamos de, sempre que a gente muda, a gente tem de dar uma enfatizada maior para poder facilitar a mudança. Eu disse que nós precisamos de dar uma ênfase em patentes e não em papers. Sei perfeitamente que em matemática, em ciência da computação, tem papel. Você pode fazer papel, não tem problema. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós temos de medir a nossa capacidade de formação e, sobretudo, a nossa meritocracia no que se refere ao processo de inovação e tecnologia em patente. Como todos os países do mundo fazem. Nós temos de, socialmente, valorizar o cientista, o tecnólogo e o inovador. Estava presente na mesa comigo, na reunião do MIT, um chinesinho novinho, que era um dos maiores inovadores na área de TI. e ele não tinha graduação. Eu estou levantando isso porque nessas áreas tem algumas coisas que são atípicas, mas ele tinha patentes. E não estaria na mesa se não fosse extremamente qualificado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não estou defendendo, porque daí a pouco vocês vão escrever lá no jornal. A presidenta falou que não é necessário formação universitária. Não falei isso, tá? Não falei. Estou falando que na área de inovação tem coisas atípicas, mas o que eu estava querendo dizer na minha fala é que patente é importante, que patente é imprescindível. Nós teremos de ter pessoas capazes de gerar patentes no Brasil. E o governo federal assume aqui hoje o compromisso de modificar e modernizar o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Eu quero dizer para vocês também que eu tenho, e aí eu estou finalizando, eu tenho uma convicção uma convicção profunda de que não há hipótese do Brasil dar certo. Não há hipótese de nós continuarmos nos desenvolvendo, distribuindo renda, gerando emprego, afirmando a nossa soberania, tendo importância internacional, se nós não tivermos uma indústria forte. Eu tenho absoluta consciência disso. Não sou daquelas pessoas que acreditam que o mundo mudou e hoje é só serviços. não acredito nisso, não acho que os países que entraram nisso, alguns países entraram nisso, acho que vão tender a reverter em parte. E eu quero dizer que o meu compromisso com a proteção de princípios que são aqueles princípios de princípios básicos desse país, nós temos de acabar com a pobreza, nós temos de crescer de forma acelerada e é isso que significa aumentar também a produtividade, nós temos de ter capacidade de crescer sem gerar inflação, porque a produtividade está lá debaixo da inflação também. Não é só, não tenhamos dúvida disso, aumento de produtividade diminui pressão inflacionária. Esses princípios que nós devemos ter clareza e sempre estar olhando, cada dia, tem um deles que eu boto na mesma altura de país rico é país sem pobreza, país sem miséria. Que é esse? País rico. É país que é capaz de manter sua indústria crescendo, sua indústria competitiva e, sobretudo, é capaz de inovar e educar esse nosso povo. Porque eu tenho certeza de uma coisa, eu tenho certeza que nossa flexibilidade característica, que a nossa capacidade de criação transformará o nosso país num dos grandes celeiros da inovação do mundo. Muito obrigada. Você acompanhou a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia em que a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, apresentou o programa Senai de Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.